Em várias culturas, o tradicional se une ao moderno. Com a gente, não poderia ser diferente. A Expresso Itamaraty apresenta seus novos ônibus, a elegância do estilo retrô e a melhor tecnologia andando juntas. O máximo em conforto, praticidade e segurança para suas viagens. Embarque no tempo. Expresso Itamaraty. Mais felicidade nas estradas dessa vida. Expresso Itamaraty